A medida provisória de autoria do governo do estado que altera a lei 16.968 relacionada aos hospitais filantrópicos foi aprovada na comissão de finanças. O deputado José Milton Schaeffer do PP, relator da medida, destaca que com a mudança hospitais que realizaram cirurgias eletivas e tem pagamentos para receber do governo do estado poderão ter os seus recursos. A gente atende a um movimento da Associação dos Hospitais que, sem receber os recursos atrasados de serviço de aprestado, não teria condições de fazer novos procedimentos, assim como previa o fundo quando foi criado na sua letra inicial. Por isso essa adequação foi necessária e agora nós temos que buscar um aporte maior de recursos para esse fundo. Eu repito, ele é um recurso que entra além dos 12, agora no próximo ano 13% previsto na nossa Constituição Estadual, então é um avanço. Projeto de lei de autoria do deputado estadual Aldo Schneider do PMDB, que destina aos agricultores do estado recursos para aquisição de placas de energia solar, passou pela comissão. Schneider comemorou a aprovação. O projeto é para todos os catarinenses, mas a concepção da origem, quando nós apresentamos esse projeto, foi exatamente para que nós pudéssemos utilizar as grandes áreas de construção que tem espalhado por toda Santa Catarina, principalmente na questão dos aviários e dos chiqueirões e da criação de suínos. São áreas extremamente imensas que com as placas voltaicas vai gerar energia para a sua comunidade e vai ficar com crédito para o inverno, por exemplo, quando não se gera tanta energia. O presidente da Comissão de Finanças, deputado Marcos Vieira do PSDB, apresentou durante a reunião o parecer conclusivo do plano plurianual para o quadriênio 2016-2019. Foram apresentadas 166 emendas e 13 foram acatadas no parecer do relator. Provado por unanimidade com as emendas do relator, tratando exclusivamente das ações do orçamento regionalizado, rejeitando as emendas individuais e de bancadas, incluindo a emenda dos consórcios intermunicipais de saúde. O projeto é esse pronto para ir ao plenário. O que ficou para deliberar na semana que vem foi o projeto da lei orçamentária. Dentro do prazo ainda do cronograma estabelecido pela própria comissão. Até porque a lei orçamentária, costumeiramente, é o último projeto a ser deliberado pelo plenário desta casa antes do recesso parlamentar. Por isso, fiz questão, diante do encerramento da sessão, fazer a distribuição do relatório conclusivo com a aprovação e rejeição das emendas e também anexando nessa distribuição as emendas de origem do Governo do Estado.